E olha, um idoso de 78 anos morreu atropelado hoje cedo no Parque do Povo em Presidente Prudente, segundo a polícia. Olha só, o motorista estava embriagado. Rubens Nakato está no local do acidente, tem as informações pra gente. O que já se sabe sobre esse atropelamento, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Casa Grande, as informações ainda são bastante preliminares, segundo a polícia. Está tentando entender a dinâmica do acidente, o que aconteceu de fato para o atropelamento desse idoso de 78 anos. O que a gente sabe é que ele estava atravessando uma das pistas aqui da Avenida Hiroshi Oshio aqui no Parque do Povo, quando foi atingido pelo carro. Ele chegou a sofrer ali vários ferimentos, chegou a ser socorrido para o hospital regional, deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. Aqui no local do acidente, Casa Grande, a informação da polícia também é que o motorista do carro, de 27 anos, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Mas depois, na delegacia, quando passou por exame médico, foi constatada então a embriaguez. Ele foi detido e passa amanhã por audiência de custódia. E olha, aqui no local, a polícia apenas fechou uma das pistas aqui para o trabalho da perícia e vai investigar agora, depois do laudo pericial, dar sequência ao inquérito da investigação para entender então o que aconteceu de fato aqui no local por volta das seis da manhã. Ainda estava um pouco escuro para entender o que aconteceu nesse atropelamento. Olha, juntando os elementos aí que o Nakato trouxe, né, seis horas da manhã, finalzinho da madrugada, comecinho da manhã, motorista embriagado, um local ali, momento que estava amanhecendo o dia realmente. A gente observando aí o carro, né, o carro que era dirigido pelo homem que provocou esse acidente. Ao que tudo indica, esse motorista, esse jovem, deve ter bebido durante a noite, em algum evento, alguma festa, enfim, e depois pegou o carro. Aquilo que eu sempre falo e sempre reforço para vocês. Pessoal, se bebeu, não dirija. Se você tem a pretensão, se você sabe que você vai ter que dirigir para voltar para casa ou ir para algum lugar, não beba. Porque senão você pode acabar com a vida de alguém, como foi o caso desse idoso que a gente mostrou agora. Possivelmente, pelo horário, tem muitas pessoas que acabam ali fazendo caminhadas durante a manhã na região do Parque do Povo, foi atravessar a via. Tudo ainda é especulação, mas a polícia vai investigar para conseguir entender aí de fato como isso aconteceu. Mas fica o alerta, véspera de feriado, né, nessa quinta-feira o pessoal acaba curtindo e vai ter aí mais um dia aqui hoje, feriadão, depois tem amanhã. Pessoal, vamos ter tranquilidade, vamos ter calma e parar de misturar volante com bebida alcoólica. Obrigado, Nakata, pelas informações.